Olá pessoal aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creepy um canal de lendas, teorias, creepypastas e histórias originais se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o like também dê uma passada na nossa loja oficial de camisetas e um salve para os membros do canal especial para o Felipe Mine, Yasmin Nascimento, Ferro Master Jan157 e Otávio Alves que se tornaram membros agora muito obrigada mesmo por assinarem o canal quem quiser ajudar o canal e se tornar membro ganhará benefícios exclusivos além de que se você for do nível super fã vai ter acesso a creepypastas mais pesadas como essas que já estão abertas para os membros ela começou como uma fã girl de Jeff Nina adorava o personagem de Creepypasta Chris, seu irmão, não se importava com a obsessão de sua irmã os dois se davam muito bem ela até o apelidou de príncipe por sua aparência ser estranhamente semelhante a um conto de fadas no entanto, depois de começar a frequentar a escola alguns valentões, sendo a líder uma garota um pouco mais velha chamada Cláudia e seus capangas, Malcom e Ione começaram a fazer bullying com Nina e Chris isso acabou levando Nina a quase matar os valentões Chris fica obviamente perturbado com os eventos enquanto Nina começa a explorar sua natureza mais violenta encontrando uma ligação com o comportamento em relação a seu ídolo, Jeff depois de uns dias ao voltar para a escola uma carta foi encontrada em seu armário detalhando seu ato de quase ter matado os valentões ela foi elogiada por sua extrema habilidade nenhuma assinatura foi encontrada na nota mas Nina aparentemente conhecia quem estava por trás da mensagem dada a ela durante o segundo incidente com seus agressores eles decidiram que a decisão mais inteligente a fazer era raptar e espancar Chris e depois arremessá-lo para fora do carro frustrada e desencadeada pelos eventos contra seu irmão inocente Nina se recusou a fazer mal a alguém como vingança ela ainda não sabia sobre o culpado por trás do crime Nina então decidiu ficar fora da escola por algumas semanas para ajudar seu irmão a se recuperar de suas feridas internas e externas ao voltar para a escola outra carta é encontrada é do escritor anônimo descrevendo sobre sua empatia pelo que aconteceu a Chris pedindo para que eles fossem amigos fazendo Nina curar de empolgação mas no dia seguinte o trio de valentões finalmente encontrou Nina e Chris e Cláudia tinha uma arma eles perseguem Nina em uma casa abandonada próxima levando a um tiroteio quase fatal com Nina se esquivando com o sucesso das balas disparadas contra ela e escapando para um banheiro mas para o horror de Nina Cláudia confessa que foi ela que armou para raptar e espancar Chris isso é o gatilho final para quebrar a sanidade de Nina encontrando uma barra de ferro para atacar de volta ela primeiro atinge a cabeça de Ione fazendo com que o sangue respingue em todos os lugares no processo Malcom e Cláudia chocados e enojados com seu olhar aterrorizante de insanidade dão alguns passos para trás antes que Malcom se torne seu próximo alvo e consequentemente Cláudia depois Nina e Chris deixam o local mais tarde ela decide encontrar qualquer alvejante para imitar a desfiguração de Jeff para a surpresa de Nina Jeff finalmente faz sua aparição ele informa enquanto segura a garrafa de alvejante na mão que ela tem o potencial necessário para se tornar uma assassina como ele então com a ajuda dele Nina começa a pegar fogo enquanto seus gritos ecoam por toda a casa levando Chris e sua mãe correr até ela para ajudá-la um balde de água foi derramado sobre ela para impedir que o fogo se espalhasse pelo rosto e corpo antes que uma ambulância chegasse para levar Nina para se recuperar de seus ferimentos ela acordou com bandagens em volta do rosto ela caminhou até o que pensou ser um espelho e começou a desembrulhar as bandagens ela terminou e se viu ela tinha pele quase branca com uma textura de couro estou linda mas ainda não terminei disse ela então socando o canto do espelho pegou um caco de vidro ela começa a cortar os cantos da boca assim como Jeff sua mãe entrou horrorizada com o que tinha visto não sou linda mamãe perguntou ela sua mãe gritou e começou a correr mas Nina era muito rápida ela pegou o fragmento do espelho e tirou a vida de sua mãe um médico entrou correndo junto com três policiais eles a tranquilizaram e a levaram para uma clínica psiquiátrica ela acordou em uma sala colchoada branca em uma camisa de força uma enfermeira estava ao lado dela costurando seus cortes recentes Nina tentou se mover mas foi bloqueada não demorou muito para que ela desmaiasse ela acordou novamente mas em um quarto diferente e sem camisa de força era um quarto vazio uma janela coberta por grades uma porta de ferro e uma pequena cama branca Nina tinha ficado totalmente louca ela rasgou o colchão pegou uma mola e pediu ajuda um médico entrou correndo e ela o atacou no momento em que ele entrou e fugiu Nina conseguiu escapar do manicômio o primeiro lugar em que ela foi foi sua casa ela chegou lá e bateu na porta eram cerca de três horas da manhã seu pai veio até a porta e ficou imediatamente chocado ao ver sua filha parada bem na frente dele ele tentou fechar a porta mas Nina o empurrou para trás e ele caiu batendo a cabeça na ponta de uma mesa o que fez sangrar até a morte então ela pegou uma faca de cozinha e subiu as escadas ela entrou no quarto de Cris e disse você quer se juntar a mim? ele acordou e balançou a cabeça suavemente ela acenou com a cabeça e disse bom enquanto mergulhava a faca profundamente no peito do garoto enquanto cobria sua boca com a mão antes que seu irmão desse seu último suspiro ela sussurrou vá dormir meu príncipe antes de sair correndo de casa em busca de seu único e verdadeiro amor Jeff F